Ser violeiro cantador Pois só quem não tem assunto, escolhe esse caminho Não tenho papa na língua, sou um caboclo calado Gosto de divertimento, porém eu sou reservado Não sou de falar à toa, nem doutrela pra folgado Uma coisa me palpita, onde tem mulher bonita É pontear uma viola, com a morena do lado Eu não sou um doutorado, nem tampouco analfabeto De quem não presta estou longe, e do bom sempre sou perto Porém eu quero distância, de quem se julga esperto Nenhum coisa comigo, é apreciar um bom amigo Se alguém me fizer de trouxa, faço dele um boneco Ninguém fica pra semente, dizia o rei do pagode Digo quem não tem estrela, aparece como pode Se esconderem meu talento, a mão divina descobre Quem quer ficar do meu lado, não se faça de arrogado Se a sua escada só desce, a minha escada só sobe